A Alice vem promover uma ecologia de sabedoria e trazer essa diversidade de conhecimentos, precisamente no momento em que na Europa impera a ideia de esgotamento de alternativas. Quais são as suas expectativas em relação à forma como as instituições políticas e os centros de poder irão participar neste projeto ou receber os resultados deste projeto? É uma pergunta complexa. Eu tenho uma longa experiência atrás de mim e tenho não só trabalhado muito com movimentos sociais, mas também tenho trabalhado com os decisores políticos neste país, em muitas ocasiões, em Portugal, mas também o tenho feito no Brasil, em Moçambique, em Angola, no Equador e na Bolívia. Tenho trabalhado, tenho conseguido, de alguma maneira, trabalhar com movimentos sociais e ao mesmo tempo trabalhar com governos progressistas, democráticos, progressistas, ou então fazer resistência a eles, na medida em que lhes trago uma mensagem desses movimentos sociais e procuro que elas sejam credíveis, usando, portanto, o meu conhecimento e a minha experiência para credibilizar. Tenho uma certa experiência, mas obviamente que isto não depende apenas de uma pessoa, depende de uma equipa e depende também do contexto em que nós operarmos. Pode haver contextos em que, aqui sobretudo no Norte Global, que podem estar mais abertos a ouvir e a entender as experiências do mundo e contextos que podem ser mais hostis. Nós estamos a começar o projeto, a Europa está mergulhada numa crise grave, não sabemos por quanto tempo vai continuar, nem qual será o contexto em que nós nos vamos posicionar quando os resultados deste projeto estiverem a sair. A minha expectativa, obviamente, é que haja, pelo menos, dentro dos decisores políticos, dos que estão no poder ou dos que estão na oposição e também dos líderes de organizações sociais, a receptividade pela qualidade das informações que nós trazemos e também pelo facto de vamos pôr em diálogo essas experiências com experiências inovadoras dentro da Europa. Porque quando eu falo das epistemologias do Sul e de ir ao Sul, há um Sul dentro da Europa. Há muitos povos imigrantes, islâmicos, negros, indígenas, que vivem na Europa e que têm as suas próprias cosmovisões e que não são muitas vezes considerados europeus. E, portanto, eles são o Sul dentro da Europa e ele também tem que ser resgatado. E conhecê-lo é muito importante porque eles realmente vivem na Europa e, de facto, são europeus muitos deles. Mesmo que culturalmente não se identifiquem com a cultura euro-ocidental que domina na Europa e de base cristã, digamos assim. Mas é um desafio enorme. Mas penso que temos que começar a fazer isso. É urgente que comecemos. E a crise, em meu entender, em que está mergulhado o Norte Global é mais uma razão para me levar a crer que este pode ser, efetivamente, o momento para que, como há menos confiança nas soluções da Europa, porque elas não estão a resultar, quem sabe, não há gente, comece a ver, mas afinal, como é que na Índia, como é que na África do Sul, como é que no Brasil, como é que no Equador, como é que na Bolívia, as pessoas, perante problemas deste tipo, têm vindo a encontrar algumas soluções.